Música Salve galera, eu sou a Thais Fale Eu estou aqui no centro-sul de Floripa Está rolando o Yata Anime 2015 Encontrei essas gatas aqui agora Troquei uma ideia também irada com Bob Esponja Calça Quadrada Vai rolar muito mais, está rolando Vocês não podem perder Diretamente para o In Paradise Música Música Galera, a gente está aqui com o Wendell Ele que dubla o Bob Esponja Calça Quadrada e o Goku Wendell, conta para a gente como que é isso, né? O Bob Esponja, por exemplo, que é um personagem que todo mundo adora Fala aí para nós É, estou pronto Tudo bem, para 10 Legal, conta para nós um pouquinho disso tudo Ah, eu dublo desde os 8 anos de idade, né? E então já são 33 anos dublando E do mundo infantil tem o Bob Esponja As aventuras de Jack Chan O Goku Kiki Butovsky Enfim, tem um monte de personagens Vários atores, né? Eu fiz o Ashton Kutcher Ryan Phillippe Ryan Gosling Leonardo DiCaprio E também faço a voz do Bear Grylls Que é um aventureiro, né? Da Discovery Tem vários programas Agora acabou de gravar um com o Obama E também faço o Bud de Valastro Que é o Cake Boss, né? E por isso Salve galera, eu sou a Jéssica Alves Eu estou aqui no Centro-Sul hoje Dando continuidade à matéria da Fava E até 2015 a gente entrevistou a Malévola Mandando muita energia aqui pra gente Na Ilha da Magia Direto para o Inparadise Estou aqui com a Malévola A Janaína Que faz esse personagem, né Janaína? Conta pra gente um pouquinho Como funciona esse projeto Sim Oi Eu sou a Janaína E eu comecei a fazer cosplay Porque eu quis acompanhar minhas filhas E ela participa desse universo Já há muito tempo E eu comecei a acompanhá-la E me empolguei também Em fazer um personagem E é muito divertido A gente se sente feliz Realizando um sonho De estar mais perto De um personagem Que a gente admira Legal E que dicas você dá pra galera Que quer entrar nesse mundo cosplay? A primeira dica é Não ter vergonha Aqui a gente realmente interpreta o personagem Esquece um pouco o nosso mundo real Vive um pouquinho do mundo da fantasia E isso é que é a parte mais divertida Oi, eu sou o Wendel Bezerra Dublador do Goku E do Bob Esponja E nós curtimos o In Paradise E você, está pronto? T down T down T down T down T down T down Transcrição e Legendas por Quintal